Vamos para o próximo aqui, o que aconteceu com o Galo Frito? Um vídeo aqui do Ayuri, esse canal aqui que a gente já viu outros vídeos dele. Inclusive, recomendo vocês se inscreverem. E o Galo Frito, ele é daqui de Balneário, você sabia disso, né? Daqui de Balneário, eu conheci o Cadouro, já dei uns rolê com o Cadouro. Cadouro já foi bem porra louca, não sei se ele ainda é hoje. Mas é que eu sempre fui porra louca, mas eu fui na minha época off, assim, quando eu não era muito famoso. Ele era mesmo famosão, mesmo famosão. Ele ia nas festas eletrônicas, sempre estava doidão e tal. Ele é muito titibuoso, inclusive. O que mais prejudicou o Galo Frito foi a mudança do YouTube por si só, né? A dependência de frequência que o YouTube demandou em uma época onde o Galo Frito não conseguiu alcançar. Hoje em dia, canais criativos conseguem se manter postando pouco. Conseguem se manter postando pouco hoje em dia. Mas o cara não vai ganhar muito. O cara não vai ganhar muito e o cara tem que ser uma pessoa só, tipo o Felco. O Felco é uma pessoa só. Então, pra ele é fácil. O cara ter uma equipe, postar um vídeo por mês, um vídeo a cada dois meses, dois vídeos por mês, o cara não vai conseguir ter sustentabilidade naquilo lá, velho. Mas vamos ver quais foram os problemas principais aqui do Galo Frito que o Ayur separou. Se você tá na internet há mais tempo, consiga... Eu, infelizmente, tô na internet há muito tempo. Às vezes me deixa até uma tristeza, porque hoje em dia a gente vê uma internet bem liberal, né? Completamente absurda, né? Galera falando os mais absurdos possíveis no Twitter. E pra mim, eu tô sentindo, na realidade, um revival. Na época do Orkut. E do início do Facebook. Porque é exatamente a mesma coisa. É agora e sem parar. E gente opinando os bagulhos. Muito absurdo, velho. Então, tipo assim, se você tira as regras de uma rede social, ela vai ser assim independente da época. Se você tá na internet há mais tempo, com certeza você lembra do Galo Frito. Sem sombra de dúvidas, foi um daqueles canais que definitivamente marcou a época aqui no YouTube BR. Não só pela qualidade de produção, que na época era algo inovador, como também pelas esquetes e paródias que eles fizeram que grudava na cabeça, que era uma beleza. Exemplo, acho que o primeiro vídeo que eu vi deles foi o Justin Biba, que antes de você comentar qualquer coisa assim, eu sei, é o humor da época, é o humor de 2009, as pessoas em 2009 tinham outra mente, eu era criança, todo mundo. Ah, eu ainda, hoje em dia eu ainda daria risada. Ainda daria risada, Justin Biba. Era meio que crianças na frente do computador. Então, você vai ver muita coisa aqui nesse vídeo que, enfim, é o humor da época, ficou datado e faz parte. Não vamos tentar pensar nas coisas antigas com a cabeça que a gente tem hoje em dia. Mas o fato é que durante muito tempo eles foram um dos canais mais respeitados aqui no YouTube brasileiro. Porque, novamente, a qualidade de produção dos vídeos dele era uma parada única. Só que, vendo hoje em dia, eu me pergunto, o que aconteceu com o Galo Frito? Tem, literalmente, anos que eu não ouço sequer esse nome ser dito por alguém. E é aqui que eu te pergunto, o que aconteceu com o Galo Frito? E é basicamente isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui de hoje. Mas, é claro, antes eu queria que você comentar... Eu acho que tem muito também daquela... Essa moça aí saiu do nada. Eu acho que quando as pessoas tentam sair pra tentar carreira solo, tem que ser uma questão muito bem arquitetada, né, cara? Mas também não sei os motivos dela, né? Vai que ela brigou e coisa e tal. Mas eu acho que, tipo, você tem que ter muita... Muita certeza de que vai dar certo, tá ligado? Ou, na realidade, não precisa ter certeza que vai dar certo também. Tem que arriscar também, né? Ela arriscou, não deu certo. Acontece a vida. ...seu com o Galo Frito e é basicamente isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui de hoje. Mas, é claro, antes eu queria que você comentasse aqui embaixo qual o primeiro vídeo que você viu do Galo Frito. Meu, eu já falei. Foi o Justin Biba. E comenta quem ama, porque eu tô carente. Fazendo pesquisa pra esse vídeo, eu descobri que a história do Galo Frito, ela é um pouco triste e até inspiradora. Em 2006, o Medeire e o Guilherme Angeli, eles estavam fazendo um projeto pra faculdade que visava ser um programa de skets, um programa humorístico. Óbvio que ele era bem ácido pra época, mas eles resolveram bancar tudo isso pra passar na TV da faculdade, na TV da universidade que eles estudavam. Obviamente, a faculdade negou, porque... Pra aquela época, já era o humor pesado ali, pra você ver. 2006, os caras já faziam um bagulho que foi nerfado. E sim, era um humor mais ácido, um humor que brincava com política, brincava com tudo, basicamente. Aí é massa. E nesse contexto, a faculdade negou que eles criassem esse programa pra TV deles. Então, o Medeire resolveu bancar tudo do bolso dele. Eles comprarem as câmeras, eles comprarem os equipamentos, e eles mesmos fazer tudo, bancar o projeto do bolso deles mesmos sem o apoio da faculdade. E que entra a parte mais triste dessa história, que eu de verdade não sabia. Quando o Medeire conseguiu comprar, finalmente, uma câmera pra gravar lá os vídeos que eles tanto queriam fazer, o Guilherme Angeli, que era o parceiro dele, né? Vamos dizer, a segunda mente criativa do Galo Frito, ele sofreu um acidente e veio a falar, tá ligado? Isso meio que realmente foi um baque, né? Pro Medeire, ele trancou, assim, o projeto, né? Vamos dizer assim, por algum tempo. Porque, querendo ou não, era um projeto que os dois tinham juntos. E eu não imagino o baque que deve ter sido pra ele, na época, ver que, pô, no momento mais feliz em que ele finalmente tinha conseguido comprar a câmera com o dinheiro do bolso dele, pra bancar aquele projeto. Uma tragédia dessa aconteceu. E aqui eu já queria deixar um ponto muito interessante aqui. A resiliência do Medeire, pra nesse contexto ter olhado pra tudo e continuar do projeto, foi, de verdade, é de levantar e bater palma pro maluco. Eu juntei todo o dinheiro que eu tinha e comprei uma câmera pra gente poder filmar. E o Guilherme Angeli era um grande, grande, grandissíssimo amigo meu que me inspirava a fazer vários vídeos, a, digamos, ter várias ideias diferentes. Ele era um cara que pensava muito pra fora da caixa mesmo, né? Quando eu comprei a minha câmera, a primeira pessoa que eu liguei, assim, fui pra ele, fiz uma ligação, assim, pra ele, ele não atendia, ele não atendia, não atendia. E eu ligando o dia todo pra ele, não tava rolando, até que uma hora a mãe dele atende e a mãe dele fala que ele tava no hospital, que ele tinha sofrido um acidente de moto, saindo do trabalho. E foi totalmente chocante pra mim ver que ele tinha sofrido esse acidente. E eu me lembro que a gente, todos os nossos amigos, todos se juntaram, ficaram rezando por ele. Infelizmente, ele veio a fazer. Em 2007, cerca de um ano depois, ele se juntou com o Thiago Cadore e com a Pathy, né? Pra, enfim, então, dar início ao projeto Galo Frito, tá ligado? Se não é o time de elite, né? Vamos dizer assim, a galera que fez o bagulho ficar famoso. Enfim, 3 de outubro de 2007, foi então criado o canal Galo Frito no YouTube. Com o primeiro vídeo dele, olha pra você ver. Era um vídeo do Lula dançando, tá ligado? Na época o Lula era presidente, né? Se bem que hoje também o Lula é presidente. Hoje isso pode parecer um conteúdo... Pois é, né? Depois dizem que não existe visitadora, né? Simples e, enfim, não é nada muito difícil de fazer, mas se é pra pensar que, amigo, isso foi feito em 2007... É bizarro. Isso aqui realmente é bizarro. Uma qualidade boa pra época. E aí é óbvio que nesse contexto esse vídeo viralizou muito. E não demorou muito pra eles conseguirem um público considerável pra época. Fazendo parceria, inclusive, com o Hélio de la Penha. Tu caceta e planeta. Parceria essa que gerou, talvez um dos maiores clássicos aí, foi o vídeo que me fez conhecer o Galo Frito, que é o tal do Justin Biba. Nessa época também surgiu outro quadro muito famoso do Galo Frito. Talvez o quadro mais famoso, além das paródias, que é o Pathy que te pariu, onde era a Pathy respondendo algumas perguntas lá. E lá ela mostrou que ela tinha um carisma a mais, tá ligado? Ela tinha uma capacidade de conversar com a câmera de uma maneira que, na época, era difícil. E, novamente, que eu tô falando de período pré-Filipe Neto, sabe? Não tinha esse conceito de vlog que a gente tinha estabelecido pós-Filipe Neto, Cauê Moura, PC Siqueira. É, hoje em dia é só botar uns 500 memes cheat e post. Tá feito o react. Enfim, não demorou muito pra eles baterem um bilhão de views. Amigo, isso é muita coisa. Logo em 2018, o canal deles conseguiu a incrível marca de 10 milhões de inscritos. E, cara, isso aqui é um feito. É um baita feito. Mas, enfim, nessa altura do campeonato, já deve estar se perguntando, tá, Yuri, o sucesso deles, eu já sei, eu imbecil essa parte, eu assistia, mas o que aconteceu com o Galo Frito hoje em dia? Então, vamos por partes. Em resumo, eu posso dizer que o YouTube mudou. De modo geral, não só o site criou regras mais rígidas a respeito de direitos autorais, como também passou a valorizar muito mais a frequência com que você posta vídeos do que qualquer outra coisa. E o canal do Galo Frito, que sempre teve uma produção de ponta, se viu... Isso é uma maluquice, né? Isso é, sem dúvidas, o que mais me fez odiar o YouTube, apesar de eu ter usado disso pra ganhar dinheiro, pra mudar, moldar o meu trabalho, pra produzir um conteúdo diário e tal, e realmente ganhar dinheiro com o YouTube pra tornar isso aqui trabalho, além de simplesmente um sonho, né? Porém, cara, é muito complicado isso aí, velho. Porque, cara, você pega 2020, 2019, eu tinha muito mais visualizações que hoje em dia, postava bem menos, mas hoje, como eu posto mais em dois canais, eu ganho muito mais, tá ligado? Pra você ver como só a frequência é um negócio foda, velho. Isso demorava um mês pra fazer um vídeo de três minutos. Antigamente, era comum os youtubers lançarem um vídeo por semana e, tipo, a gente ficava ansioso pelo vídeo da pessoa, tá ligado? Resendível, eu tava lançando dez vídeos num dia só, ganhando o AdSense, tá ligado? Não preciso nem falar também na questão da desmonetização, porque as piadas, as sátiras que o Galo Frito faziam simplesmente eram pesadas demais pro YouTube. Se eu não me engano, eles tiveram até alguns vídeos que foram derrubados do site, sabe? Mas não só isso, ficou cada vez mais difícil você monetizar um conteúdo no YouTube. Tem coisa que você não pode falar e, cara, eu te garanto, 90% dos vídeos do Galo Frito com certeza que foram desmonetizados porque tá sendo complicado. O tanto de vídeo com o Renato 3.8ão que monetiza, velho. Não tem como tá ruim. Mas focando nos membros do Galo Frito em si, você lembra que eu disse que a Pathy, ela fez um sucesso com aquele quadro dela lá, o Pathy te pariu, então. Em 2015, ela deixou o Galo Frito pra meio que ir em carreira solo, entende? O sucesso que ela fazia com esse quadro foi tão grande que ela sustentou, ela criou uma base de fãs ali boa pra ela ter o canal próprio dela. Fazendo assim, então, vlogs e, enfim, o conteúdo dela que até hoje faz um sucesso maneiro. Em 2021, o Thiago Cadore também anunciou que tava de saída do Galo Frito pra também engraçar na carreira solo dele. Ele tem um canal dele que é Fast Sale by Thiago Cadore onde ele também faz vários vídeos com a produção maneiraça e pegando bastante, viu? Até olha só que interessante. É bom ver que a galera que, enfim, trabalhava no bagulho saiu e tá tendo sucesso nessa parada. É, sei lá, é maneiro. Já o Medeire, esse maluco aqui, eu tenho a impressão de que ele é gênio e eu vou te explicar o porquê. Basicamente, ele é o autor e criador oficial assim do Galo Frito. A ideia é dele, a mente criativa é ele. Então, ele continua com o canal Galo Frito meio que lançando umas versões diferentes e alguns clássicos, né? Em animação. É um conteúdo interessante, principalmente pra quem gostava de ouvir lá na época. Além disso, ele também tem um canal 5 ou alguma coisa que, mano, não preciso nem falar, tem 6 milhões de inscritos, ou seja, o maluco, mano, ele sabe, ele sabe fazer conteúdo, pegar visualização. É bizarro. Parece que todo que ele tá em fogo tem um destaque absurdo e ganha bastante visualização. Não só isso, ele também tem o canal dele, que é o Sol Medeire, que tá quase com um milhão de inscritos também. Então, assim, mano, ele é muito bom. Você pega pra ver as médias de visualização de tudo que ele faz, ele mantém uma boa média de visualização. Então, cara, o Medeire, além de ter uma história ali que você se inspira na parada, porque, sim, é uma história meio triste, né? Ele tinha ali um amigo e tal, aconteceu uma tragédia, e mesmo assim, ele teve resiliência, teve força de vontade pra ir lá e continuar e realizar o sonho dele. Enfim, fazer, mano, mudar o YouTube, de modo geral. Sem sombra de dúvidas, é uma inspiração, não só pra quem tá começando, mas acho que pra todo mundo que produz conteúdo aqui na plataforma. É, cara, uma coisa que, às vezes, eu me apegava muito, né? É, por exemplo, o cara, ele diminui, assim, ele é super estourado, e ele diminui de status e começa a fazer algumas coisas secundárias, menores, a gente sempre olha pro cara e fala, putz, faliu, ih, Deus, deu ruim. E, muitas vezes, o cara tá ganhando mais grana ainda com esse negócio secundário do que na época do YouTube, e ele tá muito mais satisfeito, ou ele tem uma base ali que pra ele vale muito mais a pena do que o grupo massivo que ele tinha antes que não tinha controle, por exemplo. E eu acho muito da hora essas histórias, assim, de que, cara, o maluco, ele teve uma força de vontade absurda na hora de construir uma obra, na hora de, enfim, fazer um conteúdo, e, cara, esse bagulho, chegou no auge, ele passou dos 10 milhões de inscritos, ele teve sucesso naquilo. Então, de verdade, eu só levanto e bato palma pro Medeiro, e não só pra ele, mas pra todo mundo do Galo Frito, que, enfim, mesmo fora do Galo Frito, teve sucesso na, vamos dizer, sua carreira solo, né? Mas, de modo geral, é isso. Eu tenho a intenção de, no futuro, fazer um outro vídeo sobre algumas polêmicas do Galo Frito, que teve alguns vídeos dele que foram meio que censurados na época, e, cara, é um bagulho, é pesado até, na época, a galera achava pesado. Enfim, eu tenho vontade de comentar um pouco sobre isso um dia. Quem sabe a gente volta aqui e fala mais um pouco sobre Galo Frito. Mas, de modo geral, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Também não esquece de assistir esse vídeo que tá aparecendo na tela aqui. Eu tenho certeza que tá muito maneiro. De modo geral, é isso. Muito obrigado por tudo. Eu vejo você aqui no próximo vídeo. Eu te amo e até mais. Beijo. Eu te amo, Ayuri. Gostei. Finalizar o vídeo com eu te amo não tem como, né, cara? Pega muito, né? Eu odeio ele. Eu odeio o Next Level. Eu odeio o Next Level. Com todo respeito a ele. Os vídeos são fofinhos e tal. Eu não gosto do jeito dele. É foda. Eu não gosto do jeito dele. Boa! 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 Faz embaixadinha! Vai! Vai! Boa! Jesus te ama! Mas sempre quando ele fala eu te amo no final aí eu falo putz, cara, por que eu acho isso do Next Level ele é tão legal, né? Só porque ele fala eu te amo. Mas, sério, tem gente, sabe? Tem gente. Cada um é cada um. Tem gente. Que você, por exemplo, você fala putz, não gostei do jeito desse cara. Não gostei do jeito eu não consigo gostar do jeito do Next Level, cara. Eu falo meu Deus do céu. Para, velho. Vai! Faz embaixadinha! Um real por cada embaixadinha que você fizer. Não consigo. Não consigo. Mas eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu sou fã dele, cara. Eu sou fã dele. Eu tô ganhando um... Eu vim no my... Eu vim no my conquissa Eu vim no my conquissa Eu vim no... Eu vim no my... Eu vim no my conquissa